Você já parou para pensar como a matemática está relacionada ao sistema solar e às galáxias? Venha conhecer mais sobre a matemática e os fenômenos que se relacionam com ela. Na quinta gincana de matemática do ensino médio, que ocorrerá na Escola Dario Gomes de Lima, no dia 27 de setembro, a partir das 13 horas da tarde. Venha torcer para a equipe Intergaláquicos e presenciar a matemática de uma forma nunca vista antes. Assistindo aos integrantes da nossa equipe, realizarem atividades lúdicas e divertidas, propostas por os coordenadores do projeto. Será um enorme prazer receber você na nossa gincana de matemática, organizada pelos professores Leandro e Cleide. E você não pode ficar de fora dessa. Participe com a hashtag Intergaláquicos. E você não pode ficar de fora dessa.